Oi gente, o pessoal está perguntando como usar o Meet agora, já que ele foi liberado. O Google liberou para todo mundo o uso do Meet, então quem tiver uma conta no Gmail vai poder usar. Basta você pesquisar no Google Meet ou o endereço meet.google.com, iniciar uma reunião. Ele criou aí a reunião e você clica em participar agora. Ele gera para você um link, você copia esse link e esse link você vai mandar para as pessoas. Tá certo? Então basta uma pessoa ter uma conta privada do Gmail que consegue utilizar o Meet e aí mandar o link gerado para as pessoas poderem participar e se reunirem virtualmente. Obrigado, um abraço.